O CCZ, Centro de Controle de Zoonoses de Dourados, realiza durante esta semana ações de combate ao mosquito da dengue e também a vacinação antirrábica. Nosso objetivo com essas ações é estar mais próximo da população, despertando na população a consciência da importância da vacinação antirrábica com seus cães e seus gatos, protegendo não só o gatinho, o animalzinho, mas também a população e principalmente no controle da dengue, a consciência de que cada um precisa fazer a sua parte e também levando a informação e o despertar na população da importância da vacina da dengue. Os agentes também são orientados a fazer essas orientações e também os demais serviços prestados pelo CCZ. O trabalho de visitas e conscientização sobre a dengue segue em ritmo acelerado. Os agentes de endemias estão percorrendo as ruas e vistoriando casas e estabelecimentos em um trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Dourados já são 756 casos notificados, sendo 213 positivos, de acordo com o último boletim epimideológico. Geralmente a população recebe os agentes de endemias, porém a gente percebe que ainda precisa muito ainda da contribuição da população, que nós enquanto CCZ sozinhos, nós não damos conta de evitar a proliferação do mosquito. Então a gente precisa que cada um faça o seu trabalho, que é um trabalho em conjunto, para que a gente assim possa evitar mais óbitos no município por essas doenças. É importante o apoio da população na prevenção da doença, eliminando a água parada em casas, quintais, terrenos e locais de trabalho, para afastar assim o risco de focos do mosquito transmissor da dengue.